Música Fala pessoal, aqui é o Lucas Oi babatinhas, aqui quem fala é o Dinha Sejam muito bem-vindos ao novo episódio Desafio de Lurk Bloque feito por um de vocês, marmotinhas Fantásticos, sensacionais, lidos e maravilhosos E hoje nós estamos aqui No mapa feito pelo Lucas D.R. Orion, ou também Como Lucas Bailão Querido inscrito, querido marmotinha Nosso aqui, ele deixou já umas plaquinhas com algumas coisinhas Aqui, eu já usei, muito obrigado Vamos lá assumir os nossos postos aqui Então, como vocês podem ver, ele fez uma coisa meio movimento Do mato aqui nesse início Sim, com vários animais cênhos Com vários animais cênhos, bonitinho Você cobrou, podia deixar de ser Reginaldo, meu filho Reginaldo, acho que é a primeira vez que aparece Olha, se não é a primeira, é uma das primeiras Mamô, dá um toggle aí pra nós Reginaldo, querido Cá você vai? Comendo muito feno por aí, meu querido? Ah, tá muito bom, né? Não vou pôr um feninho pro Reginaldo O Reginaldo tá de regime Ele acabou de me contar que ele comeu muito feno nas férias Não é pra comer, pra ele ficar deitado Então, e aqui do outro lado nós temos quem? A deusa Lilica, né? É claro, Lilica, a linda maravilhosa Aqui no Invelocro da Horrorosa Tatinha Então, vamos lá assumir os nossos lados Vamos pegar aqui as nossas armaduras Primeiramente E, lindamente E vamos pegar aqui os três itens que nós temos Já começa da hora Temos uma arca Uma flecha com jump boost Que interessante Ela dá jump boost pro outro É, então Isso pode ser usado para o bem ou para o mal Olá, Lucas e Jim Fiz esse mapa especialmente para vocês É meu segundo mapa Porém, o primeiro não ficou tão bom Então, deixa eu fazer este aqui Ok, meu querido Regra, Esquipmentor e True Spall pode somente nos botões Basta clicar Tem que quebrar todos os Lucky Blocks Até os que aparecerem em baú E no final tem PvP Todos os itens são válidos E a regra principal Se divirtam muito Podem deixar conosco E muito obrigado pelo mapinha Então, a primeira coisa que eu vou fazer Eu já vou roubar um pouco Desses Black Stained Glass aqui Para se eu precisar colocar no caminho É, precisa colocar no caminho, né? Vai que um Lucky Block explode alguma coisa Não, mas você vai pular no negócio Nossa, você é doido era isso, hein? Pular no negócio Ah, não, mas melhor do que Não conseguir passar em nada, né? Vai que um Lucky Block quebra tudo Vai que É, vai que explode Vai que explode, hein? Vai que explode Não é mesmo? Rechinaldo, meu filho Rechinaldo Isso aí, meu amor Quando você quiser Tem todo um trejeito na voz Tem todo um trejeito na voz Para falar Rechinaldo Não é só Rechinaldo É Rechinaldo, meu filho Rechinaldo Tem que dar aquele Aquele ano Aquele ano, Rechinaldo Amor Você tá pronta? Sempre Então, em três Para morrer Em dois Em um E valendo Lá vamos nós E aqui é gelo Aqui é gelo Aqui é gelo Aqui é gelo Tem que tomar cuidado Ai, já varie Nossa Aqui é gelo Aqui é gelo Aqui é gelo Meu Deus, meu Deus Aqui, Lucas Meu Deus do céu Meu Deus do céu Lucas, Lucas Tá fantástico Meu Deus, fantástico Pra que lado que é? Pra que lado que é? Pra que lado que é? Pra que lado de cá Pra que lado de cá Lucas, Lucas já começou Lucas já começou, hein? Lucas já começou Galera, lembrando Se vocês gostarem Já deixa aquele seu like Marmota Lindo, maravilhoso E também aquela sua Hashtagzinha Team Luke Ou Tindinha Pra quem vocês Estiverem torcendo Aí embaixo Se vocês não sabem Pra quem torcer Vocês podem deixar Hashtag Team Marmota Tá? A gente tá aceitando agora Hashtag Team Marmota Meu Deus Meu Deus Alguém errou Alguém errou Que nada Eu já tava lá em cima Minha filha Mas eu Fala que não sabe Ah, você que errou Ah, eu caí Boa, boa, boa Gente, eu tava passando Nossa, eu dei pulinho duplo Mesmo assim eu consegui passar De boa Gente, eu tava conseguindo Passar de primeiro Meu nêmesis Daquele palitinho Desgracento Foi por muito pouco Que eu não passo de primeira Eu caí no último Velho Não, malicência Mas vamos lá Vamos que o Lucas ainda Tá no jogo, galera Lucas ainda tá no jogo Lucas ainda tá no jogo Depois do palitinho Tem checkpoints Meu pai do céu Só depois do palitinho Depois do palitinho Tem um errado Seu xará é malicente Nem você, mano Pula simples Pula simples Pula simples Pula simples Meu Deus Meu Deus Meu Deus Momô, me desculpa Hoje acho que é meu dia Passei, sensacional E aqui? Uh, aqui tem uma Mas tem uma slime Do lado também, tranquilo Não é tão tranquilo Batei a canela Que que é isso Ah, você que pediu Você que pediu Você que pediu Acabou a sua flecha Acabou Acabou Não, minha não Tô com uma aqui O arco tem a Infinity Mas você só tem Uma dessa flecha especial Eu não sei se o Infinity Consta pra ela Não sei se vale pra ela Não Não vale pra ela Você tem que conseguir Mais flechas ao longo do mapa Ah, você que é flecha Ai Droga Eu atirei a minha Ora essa Mas ela tá sem flecha agora Não, porque eu peguei a sua A sua que caiu do lado de mim Ah Não, não Você foi esperto Você foi esperto, mamô É, você atirou e errou Ficou do lado Eu peguei, atirei a minha Batei você Agora eu tenho uma flecha E você não tem flechas Só que aqui tá difícil, tá Aqui tá difícil Eu devo admitir que aqui tá difícil Ah, meu Deus 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 Aí, Lucas, boa Ah, velho Mas já Mas já tão cedo Mas já tão cedo Yes Cara, hoje é dia de sorte Não, hoje é dia de sorte Hoje eu tô sentindo Ó, ó O que que eu falei O que que eu falei Sobre as maledicências Ah, tá me soando, véi Quando eu preciso explodir Meu Deus Meu Deus Peraí, sobe aqui Cara, olha as maledicências Que acontecem com a pessoa, gente É incrível É incrível É incrível Meu Deus Coloca, Lucas Vai Lucas tá indo Lucas tá indo lindamente Vamos lá Coloca aqui, coloca aqui Lucas tá indo lindamente Boa, Lucas Ah, menino Coisinha malinda Opa Parece que tem uma picareta na mão, rapá Me dá essa picareta aí Como que eu pego essa picareta do C? Como que eu pego essa picareta? Eu quero sua picareta Droga Não quero quebrar ele Ah Vem uma picareta Muito bom Quebra Quebra Ah, droga Vem, quebra 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 Meu Deus Olha o que apareceu aqui do lado Por favor, Lucky Ship Me dê sorte Me dê sorte Yes Cara, duas vezes De aparecer esse balzão As duas vezes Veio sorte Gente, é meu dia Gente, hoje é meu dia Hoje é meu dia Hoje é meu dia Hoje é meu dia Um bom dia Um bom dia Pera, o que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Eu vou quebrar esse negócio aqui Eu vou pegar pra mim isso daqui Por quê? Porque eu sou esperto Porque eu sou inteligente Porque eu preciso disso daqui Blocos Cadê você, dona mamota? Eu tô lá no começo passando Porque eu não passo meu nome Chamar no espetinho Eu tô na mamota ali Ah, não, não, não Peraí, gente Eu só tenho uma flecha Peraí, coloca aqui Coloca aqui, coloca aqui Vamos lá Não pegou nada com flecha ainda? Eu não Não, não Deixa eu jogar aqui você Gente, eu tô com muita sorte É sério, tá estranho isso aqui Lucas, Lucas não tem tanta sorte assim Aqui vem, vem E aqui botãozinho do Spawpoint Lucas Spawpoint Mas o botão do Spawpoint é maledicente Como assim? Não, ele ativou um negócio muito horrível Você quer passar daí com bloco, alguma coisa? Nós deixa Porque nós tá ficando com dados, fecha Não precisa cuidar de mim É que dá É que dá Não tem a dar de mim Mas nós tem Cara, isso aqui é maledicente demais, gente Peraí, peraí Peraí Nossa, Lucas Meu xará Tu fez com isso de maledicência, hein É, fechou, fechou Vai, 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 vai Aprendeu, aprendeu com o que? Meu Deus, passei Passei Ah, você tá de zoeira com a minha cara Eu acho que faz tempo eu pegar impulso e eu cair no bloco Você tá de zoeira com a minha cara Meu Deus, pera, pera, pera Não, aqui ó Ativou, ativou Só gruda, gruda, gruda e vai Gruda e vai, gruda e vai, gruda e vai Ah, ah Meu Deus Meu Deus Ah, não Slime maldito Calma Calma que estamos indo bem Estamos indo bem Onde que tá a dona marmota? A dona marmota tá ali Ah, você voltou a pegar terra Ah, as dona marmota Foi isso que você fez Você voltou a pegar terra Você acha isso bonito? Eu acho Você acha, né? Peguei aqui Olha que horrorosa essa dona marmota, gente Peraí, vamos Ah, tava muito rápido Peraí, vamos com calma, Lucas Vamos com calma Que a situação tá boa ainda pro seu lado Não, não, não Pera, aqui Vai, 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 vai Gruda, vai, 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 vai Pula Gruda no shift Boa Pula, gruda no shift e pula Boa Jesus Você vira Cadê minha picareta, gente? Cadê minha picareta? Tá aqui Vem, vem, picaretinha Vamos lá Vamos lá A velha mãe de novo Maldito de mais lá Nem me jogando pra fora Nossa, que ódio Que ódio Meu Deus do céu É muito azar pra uma marmota só Não, não vai se recuperar nada Você não vai se recuperar nada Você não vai se recuperar nada Ah, tá me zoando Meu Deus, vai, Lucas, vai Agora aqui é só azar, hein, gente Aqui é só azar Olha isso É, o seu dia acabou, meu, é mesmo Acabou o seu dia, mano Oi, estou voando É, acho que sim Será que ele me colocou unlucky blocks ali? Porque esse aqui, os lucky blocks já estavam no mapa, gente Então, existe a possibilidade de eles serem unlucky blocks Porque as coisas estão muito azarentas aqui pro Lucas Aqui, Lucas Aqui, quebra Quebra, quebra Ah, meu Deus, ah, meu Deus, meu Deus, o slime Vêio, que nervo Nossa, onde esse slime tá aqui ainda? Eu acho que ele colocou Foi coisa ruim mesmo, hein Ah, perdi a chance Troca Troca, 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 troca Foi, Lucas, foi, 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 foi Não, peraí Só que, só que, seguindo a lógica Tem os seus unlucky blocks do seu lado aí também Você vai ter que se virar pra quebrar Ah, meu Deus, ah, meu Deus Sai daqui, sai daqui Sai, sai, sai Chegou já Coloca aqui, boa, Lucas, vai Vai, vai, quebra Quebra Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Afasta, 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 afasta Ai, tô vivo Tô vivo, tô vivo, tô vivo, tô vivo Linda Quebra Ah, mano, 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 não, 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 não Pra me ajudar a passar aqui, ó Então, aqui a gente passa Legal Sai daqui Tira essa placa horrorosa Malidicente daqui Beleza, passa aqui E vamos lá, vamos lá, vamos lá Quebra Ah, meu Deus É óbvio que isso aqui vai ser do azar, né É óbvio que isso aqui vai ser do azar Ui, é mesmo Nossa Ai, tô vivo Tô vivo Mais ou menos Mais ou menos Mas tô vivo Tô vivo Tô bem Mamãe, cadê você? Eu tô aqui atrás Ali atrás, hein Beleza, gente Gente, team look, hein Team look, gente Team look, team look na veia Que team look tá lindo aqui Coisa boa aqui Meu Deus, meu Deus, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus, ai, meu Deus Eita, que foi isso Cadê? 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 Ah, que ódio Põe um time set aí pra nós, Momo Filha da mãe de aranha Olha onde ela tá ali Não, acabou a minha flecha Eu tô chegando Tô chegando Ah, meu Deus do céu Tá, agora, peraí Ah, mano Menino burro Menino estúpido É você, amor Não, isso é você falando em terceira pessoa Pula Pula aqui, Lucas Vai, pula aqui Boa Boa Agora foi a vez da Dinha Dinha colocou as coisas do mal ali Peraí, boa, Dinha Eu tô com cegueira Ótimo, ótimo Quando você não morrer, você fica com cegueira Não Você fica cega aí mesmo Que matou Sai daqui Sai daqui, aranha Sai daqui Droga, droga, droga Eu quero empurrar você pra fora Boa, vai Vai, Lucas Vamos, continua Continua, continua Meu Deus, vai Vai, vai, vai Ai, meu Deus O que é isso daqui? Ai, aquela piramidezinha maledicente Vai, Lucas Vai, vai, vai Ai, meu Deus Tô de boa Nossa Hum 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 Ai, meu Deus Saia daqui Bob Gigante Saia daqui Bob do mal Saia daqui Ah, meu Deus Não, mano Que que é isso? Meu Deus Tô com tudo de ruim Tô com tudo de ruim comigo aqui Meu Deus Não, com certeza O seu chará maledicente colocou, velho Não é possível Não é, esse pedaço aí é um luck block, cara É certeza Nada de bom Nada, nada de bom nessa parte aí Logo que você passa daquela parte Ah, não, meu Nemesis Ah, não, meu Nemesis Eu tô vendo ele, mas tá tudo escuro Tá tudo tão ruim Meu Deus do céu Tô vendo, mas é nada Onde eu tô? Onde você tá? Ah, que legal Estou caindo numa teia de aranha Por isso eu estou vivo ainda Quebra Quebra isso aqui Cai logo Morre logo Morre logo Morre, meu filho Não, meu Deus Eu vou passar dessa lava aqui Chassu Morre Morre Eu tenho bloco Ótimo Morri Beleza Retornei Mamô, tem creeper aqui, mamô Onde tem creeper? No meu spawn point Corre o risco do creeper spawnar e matar e destruir tudo Meu Deus Não 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 Não, tô bem Tô bem Não, não, não Meu Deus Vai, Lucas Vai, vai, vai Linda Você morreu? Diz que você morreu Eu desisto Não, eu vou morrer Aí, ótimo Morre mesmo Morre bastante Morre bastante Porque o Lucas tá chegando em volta, gente Eu não tenho bloco Eu tô com um negócio aqui cheio de lava Ah, é? Que pena Ah, é? Que pena Nossa, velho Vai Eu tô muito azarada Vai, vai Aqui, aqui Tudo bem, sério Meu Deus Olha meu orque inimigo ali, gente Olha meu orque inimigo Tudo bem Quebrou tudo, quebrou tudo Mas tudo Meu Deus do céu Jogou longe Mas galera, agora é só passar Agora é só passar que os Lucky Blocks foi Agora é só passar que os Lucky Blocks foi Chovendo Tudo bem Lucas, vai Cadê? Eu fui na toga, não foi Morri, velho Morre mais Morre mais Meu Deus Porquinho, sai meu filho Não, tem dois Lucky Blocks ainda Não tinha visto Quebra Você tá de zoeira com a minha cara Meu Deus Quebra Quebra Oé, mãe Tá deixando o Lucky Blocks pra trás Não tá deixando nada pra trás Ai, droga Não consegui ficar no cantinho Vamos, Lucas Agora é só passar Agora é só passar, moleque Agora é só passar A vitória de Lucas se aproxima muito A vitória de Lucas se aproxima muito Dona Marmota Dona Marmota Não vê Não vê o que vai ser atingida Dona Marmota Não sabe nem 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 Portinhos Saiam do meu caminho Porco desgracento Vai, Lucas Lucas tá indo Eu tô sobrevivendo do Nossa, mano Ah, mano, desisto Sai daqui, porra Ah, desisto, velho Não, não Ah, vai Lucas vai correndo para a vitória Lucas vai correndo para a vitória Como está a sua mira? Vamos ver Aqui Tirei esse PowerPoint Ele falou que tinha PVP no final Tá tudo bem Mas eu não tenho flecha Porque aquele Infinidade não funcionava Vou ter que pegar uma flecha aqui pra mim É, como assim Você vai ter que pegar Precisa de flecha ali, Momo Mas a flecha Eu não peguei flecha normal Se você não tiver também Você vai ter que pegar Qual que é o número da flecha? Eu não sei qual que é o número da flecha Ah, eu não sei, Momo Não lembro desse Procura aí Procura aí pra nós Número da flecha, rapidão Ah, e colocar give Tipo o nome do negócio Acho que dá certo Deixa eu ver T, barra Give É meu nome, né? Seu nome Ah, não É só give Arrow 1, né? É Não, cannot Type Não Amor, é tudo que é aqui É logo Vai Give Espera aí Give Espaço Luke 23 Minecraft Arrow Esse que eu preciso Minecraft Arrow Minecraft Arrow 1 Aqui Ah Molecão Bisonhinho Até nós Vamos lá, gente Vamos lá Amor, olha pra trás Se ela estiver matando Espera aí Olha pra trás Meu Deus Que idade você Aqui, mira Vai, Lucas Vai A pera está Está passando por cima Aqui Não tem o que eu fazer Aqui de novo por cima Lucas, mira Aqui foi um pouquinho alto agora Agora acertei Uh Área PVP Vale todos os itens Regras Não tem regras Aqui Era pra estar Dona Amanda Fazendo o PVP contra mim Mas Cadê Dona Amanda? Dona Amanda Ainda nem Coiseou seus Lucky Blocks Gente, vai ficar muito difícil Esses Lucky Blocks Ah, tá muito difícil Olha, o que nós temos aqui, gente Espera um pouco O que é isso aqui? Hã? Não resisti Não resisti Errou Errou Luke foi morto Ele me matou Como assim? Ele me matou Ah, mano Do céu Não, não, não Sério Eu achei que ele era na vez da Vitória Não, sério Não, não Mano, eu peguei Acho que a quinta Lucas, olha pra trás O que é, mamã? Cadê? Cadê você? Tô vendo um monte de fogo aí Estando cedo e você tá no meio dele Eu tava no meio dele Peraí O problema é que aquelas flechas Se elas não sumirem dali Eu não consigo Como é que chama? Eu não consigo atirar Fazer o botãozinho funcionar de novo Porque é como se ele já tivesse ativado Meu Deus do céu Vai, Dona Mamota Preciso que você morra, Dona Mamota Preciso que a Dona Mamota morra, gente Não é por uma maneira Como é que você tá com uma flecha? Mamã, eu tive que dar uma flecha pra mim Esqueceu? É, mas só que você pode Pegue uma pra você também Pegue uma aí Pare de chorar Chora muito Eu falei que podia pegar Ficar chorando Meu Deus, como chora Sai daqui Ai, boa, 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 boa Enquanto... Eu falei que eu desisto? Já, velho? Já, mas ainda não vi você desistir Ainda continua caminhando e cantando E seguindo a canção Ai, meu Deus do céu, peraí Você tá de zoeira que sua armadura Tinha Tornis, me matou ainda Ai, que ótimo Tudo bem, estamos aqui Time 7 Sei lá, 4 mil serve Vai, eu já ganhei, mamô Eu só quero chegar lá de novo, tá? Pra ver onde que era o lugar da vitória Porque o Malidicente colocou um negócio que matava a gente ali, entendeu? Mas a vitória não... Você morre? Eu não sei, pode ser, pode ser que sim, pode ser que não Pode ser que sim, pode ser que não Nossa, eu tô no negócio de vidro aqui Uma escultura de praça, moderna aqui Sensacional, sensacional de primeira Nossa, eu matei todo mundo aqui Matei todo mundo aqui É, aqui é o negócio da vitória, né? Não tem outro, não tem outro Aqui é o trono da vitória Deixa eu tirar essa coisa Malidicente daqui E aqui é o trono da vitória, galera E agora sim, o seu rei é coroado Ah, velho Não Vitória do Luke 23 Mais uma 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 vitória do Luke 23 Ah, acho que derrubou O seu rei faz um punho sororoso Ah, o seu rei é meu agora Lá é uma vitória da Dinha 28 Que copia os meus nicks O quê? Copia o meu nick Meu nick era Luke 23 muito antes do seu Cidinha 28 Ah, ele vai ficar teleportando você agora Não, dá licença Dá TPM aí, Momo Dá TPM aí, vai Não dá TPM aí, não Tô aqui na minha vitória Que você tá querendo Então, enfim Galera, vitória hoje foi do Team Luke, né? Vocês já tão sabendo aí Olha a lista de Lucky Block Que eu tenho pra quebrar ainda Olha aqui Nossa, eu jogamos pra cima aqui da hora E galera, então foi isso Se vocês gostaram Deixa aquele seu like Marmota maravilhoso aí embaixo A gente se vê no próximo vídeo Falou, gente E fui Ô, amorzinho Eu O quê? Vem aqui no finalzinho Sabe a minha escultura abstrata de vidro? Sua escultura abstrata de vidro, Momo? Onde que ela tá? É, deixa a minha escultura Game mod Vamos terminar com glória Com glória Cadê a sua escultura abstrata de vidro, Momo? Onde que ela está? Dá, dá Dá as coisas aqui Dá no TPM Cadê? Essa daqui? Essa escultura abstrata de vidro? Essa aqui? Parabéns, Momo Seu caminho tava realmente muito bem cuidado Que dor Não, ó Cadê você? Tô atrás de você aqui Olha como tava fácil É, mano Não tava muito fácil Não Mas foi isso, galera Valeu Fui